Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. Cara e Coragem, capítulo 171. Anitta pede que Clarice não procure Leonardo. Célia faz um escândalo com a desconfiança de Rebeca. Rua fala para Pathy que não confia em Rômulo. Jéssica tem uma conversa séria com Leonardo. Rebeca pede a ajuda de Célia para encontrar sua mãe biológica. Moa confessa a Milton que quer reconquistar Pathy. Clarice conta para Marta e Regina sobre Leonardo. Célia revela a Danilo que Rebeca descobriu que ela não é sua mãe biológica. Andréa conta a Rebeca que foi Danilo quem mandou falsificar o exame de DNA que ela fez com Célia. Ítalo avisa a Clarice que Leonardo voltou a perambular pelas ruas. Armandinho fica preso com Luana no elevador. Rebeca confronta Danilo. Leonardo vai à polícia e confessa a Marcela e Paulo que mandou matar Clarice. E aí E aí